com o irmão, avisando que não voltaria para casa naquele dia. Ah, mas eu acho que hoje eu não vou para casa, tá bom? Depois de mais de 12 horas sem ter um contato com a família, a história teve um desfecho aqui neste bairro, que fica em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é conhecido como Jardim Bom Pastor. Várias árvores, área rural, algumas casas, e aqui à frente existe uma igreja evangélica e outras residências no entorno. Só que por volta da uma da manhã, os moradores ouviram os gritos de uma mulher. E esses gritos vinham exatamente deste ponto de ônibus. Segundo os vizinhos, Larissa estaria deitada neste local. E foi aqui, com parte do corpo queimado, é que ela encontrou forças para gritar por socorro. Além de ter o corpo parcialmente carbonizado, Larissa teria sido esfaqueada no pescoço. A gente escutou alguém dizendo assim, socorro, ajuda, acorde aqui, chama a ambulância, chama a ambulância. Ela está toda queimada aqui. Daí eles foram no portão da minha casa, bateram a palma lá pedindo para poder chamar a ambulância, a polícia. Eu liguei para a polícia, o meu filho ligou para a ambulância, dentro de uns 30 minutos, mais ou menos, eles vieram até aqui, onde a moça estava, próximo a esse banco ali. Larissa foi levada ao Hospital Evangelico Mackenzie em estado grave. Ela chegou a ser atendida pelos médicos, mas não resistiu aos ferimentos. A princípio, nós temos algumas informações, foram feitas algumas diligências, de que essa moça pode ser que tenha se encontrado com uma pessoa através de aplicativos de encontro. São informações que vieram aqui para a gente, que ainda vão ser checadas. E a gente aproveita a oportunidade para pedir para que a população denuncie, passe qualquer informação que tenha a respeito de para onde estava essa moça, onde ela ia, se alguém sabe alguma informação a mais dos rumos que ela ia tomar no dia que ela desapareceu.